Fala galera, beleza? Matheus Gamerplays trazendo de volta pra vocês e bom galera Hoje eu tô trazendo pro canal mais um vídeo E bom galera, ó, antes de mais nada, pera, para tudo, ó Primeiro, hoje já saiu um vídeo de Skywars neste mesmo servidor E eu falei que não ia mais gravar Skywars neste servidor Porém, como vocês viram no título, eu não vou gravar Skywars Eu vou gravar Parkour Sim, pra quem não sabe, tem Parkour neste servidor Então eu tô indo lá mostrar pra vocês agora Ó, deixa eu mostrar pra vocês Você tem que voltar aqui pela MCP Central Né, tem que ir bem na Central mesmo E vocês não entram aqui, porque aqui tem um monte de negócio pra teletransportar vocês pra lá Olha, tem Hunger Games, não sabia, não tinha Tava em desenvolvimento Eu sei jogar Bad Wars, mas ainda não tá pronto Infection Center, Survival Games Skywars mais Team Skywars, pera aí, eu não vou jogar não Só quero saber mesmo Saiu Team Skywars? Não O dia que sair vai ser da hora, hein Bom Então, deixa eu mostrar agora pra vocês Bom, saiu uma atualização estranha Que era 14.3 De novo, né, assim Parece que tinha 3 e pouco megas A atualização E tipo, não adicionou nada de novo Nada Mas aqui, ó É esse, ó Parkour Você clica Vai teletransportar você pra aqui Deixa eu pegar um pack de bife Aqui, ó Tem um monte Tem pra geral E é todo um pack de bife Pegue carne Para poder correr Boa sorte Né, e ó É tudo carne, beleza? Esse parkour é muito fácil Mas então, vamos começar Se o parkour for muito longo O vídeo não fica muito tenso E eu não E dependendo daí Eu divido em dois vídeos, beleza? Lembrando que esse vídeo tem que sair hoje ainda Tentar postar hoje Beleza, ó Primeira fase já passamos Não escorregue Muito mais que a primeira fase Ó Ui É complicadinho Porém, eu zerei ele uma vez Deixa eu só tirar Aqui Aí, tirei Agora, né Agora é o que é mais fácil Hum Esqueci de apertar o shift Caramba É complicado Isso daqui é online Talvez que esse cara tá aqui Deixa eu ver o meu bichinho aqui, ó Aí É bem legal Gosto bastante de parkour Porém, eu até que eu sou bom Nele Mas tá nervoso Será que eu caí? Esse daqui é horrível Fazer parkour Esse daqui é horrível E mais pra frente parece que tem esse bloco É Soul Sand O nome disso? Não sei o nome disso E mais pra frente Tem um D Com esse bloco Por baixo Deixa o gelo Nossa, daí ficou horrível Só ele ainda vai, ó Tá vendo? O que que é complicado? Vai não pra nós, né? O que que é isso? Por que eu tô andando assim? Tô andando zoado Não Não entendi Mas beleza Pô, bugou aqui Correu Legal Bom, ali na frente já acaba Mano, tá bugando Ah, errei Foi muito seco Pô, tá dando umas travadinhas Vou falar pra vocês Mano Não sei o que que tá acontecendo Tá complicado Olha isso Deu, hein Vou pular Olha a Badger Rock Cês viram Ah, mano Pô Falar pra vocês, hein Tá complicado, hein Tá vendo? Quero que vai Quero que não vai Pô Meu Deus Vou sem correr Vou sem correr Tá complicado Já tá com Clube no outro vídeo Vou colocar aqui no canto Aí Sem correr vai Tá vendo? Aí Tem hora que precisa correr Aí Uh Esse daqui é difícil Esse daqui precisa muito do shift Por isso que não pode bugar Mas eu já zerei Essa última fase Ali já acaba Eu acho que dá, hein Pra terminar esse vídeo Uh Foi Oh, cês viram Tiaído, mano? Oh, vacila, hein Mas beleza Vamos Uh Errei 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 Não deu certo Mano Por que é tão difícil? Tem alguma Uma coisa Nessa Eu, hein Bom, galera Enquanto a série Nossa Nova Era Eu vou tentar trazer Ela Continuar trazendo Ai, que nervoso Ah, mano Eu já consegui Passar isso, tá? Eu vou procurar Continuar trazendo Ah, o cara Errou ali Bem onde eu errei Também E tá Difícil Ah, mano Você não veio junto Comigo Ô Tu vai cair Também Você me derrubou Falei Quando vai assim Tem que ir um de cada vez Mano O cara quer vir junto Ah Pulei muito antes Viu? Daí Quanto a nossa série Nova Era Eu vou continuar trazendo Tá? Não parei não É por causa do tempo Mesmo Ontem Youtube Ontem Eu não Tava conseguindo Postar o vídeo Ô Minha santa Vai logo Ah, não acredito Que eu não pulei Bugou, gente Ah, não Ah, o moleque Conseguiu zerar De novo Dei tirar uma Com a minha cara Ainda Vai conseguir Vai Não tá indo Gente do céu Tá difícil Tá difícil Aí Foi Mano Por que que não Tá indo Não tô conseguindo Não, gente O primeiro Eu fui Eu tava reparando Eu tava Vocês viram Não tem Com o gelo Que eu falei Eu achei que tinha Eu achei que tinha Eu sabia que tinha um só de gelo E um só daquele Ui Quase Aí Aí Vai ficar aí A burrada Nossa Fica aí Beleza, galera Você é um pro Parabéns Completou o parkour Coma bolo Passa Barra hub Isso Beleza, galera Até que foi mais prático Do que eu pensava Né Comer o bolo É Não dava pra comer o bolo Né Beleza, amigo Beleza Ui Quase Bom Aqui é o limite Não tem como continuar Depois disso Agora fica De volta comigo Eu estou Gravando Beleza Conseguimos Chegar Né Conseguimos Chegar E Eu achei que ia ter que Dividir Em dois Vídeos Porém Não teve Mas então é isso Muito obrigado Todo mundo já assistiu Like Favorito Se inscreva no canal Se não for inscrito Por favor Divulga Divulga o canal Não É, também Mas assim Deixa o like O favorito Se inscreva no canal Não, não é favorito Não sei o que é o favorito E bom Deixa o like E se inscreva no canal Que ajuda muito Na divulgação do canal Beleza Mas então é isso Um abraço E Falou Tchau